Oi, olá, olá, gente, Feirinha da Concórdia tinha que ser, né, pra ter tanta variedade em vestidinhos, conjuntos, canelado, viscolaicra e o preço, né, Cida? O preço é ótimo. O preço é ótimo demais, deixa eu mostrar aqui o contato. Ó, Feirinha da Concórdia, o piso superior, né, que só tem o TR e um piso, né, superior. O de cima, né, o que sobe a escada rolante. Sobe a escada rolante no final do vídeo, gente, eu vou mostrar o percurso, eu vou até a escada rolante e vou mostrar, tá bom? Ó, chama no Whats, que por enquanto o Instagram está parado. Correio a partir de seis peças, ônibus de excursão também a partir de seis peças. O telefone dela aqui é a Cida, tá, gente? Aquela que vai fazer o vídeo aqui com a gente. Dá print, anota aí e vamos mostrar o que tem. Esses vestidinhos que já deu água na boca, tá quanto? Só quinze reais, ó. Quinze reais, tamanho único. Todas as cores, tamanho único. Veste um 42, né? Até um 42. Todas as cores ela vai ter, olha, o rosa. Eu tenho esse modelinho de golinha alta. Ai, o modelinho de golinha alta, que graça. Golinha alta, gente, olha que fofo. Tamanho único também. Tamanho único. Preço. Todas as cores, quinze reais. Quinze reais também. De todos os modelos, ela tem todas as cores. Olha esse verde. Tem assim, de manguinha. Esse também é muito fofo, gente. O de manguinha. Muito fofo. Quanto? Quinze reais. Quinze também. Não, obrigada. Quinze reais. Quinze reais. E esses vestidinhos, ó, ela pode colocar com, tá vendo? Aham. Com cardigan, fazer os conjuntos. Fazer o conjunto com cardigan. Sim. Qual que é esse vinho que você ia mostrar? Fiquei curiosa. Eu ia mostrar o pro Sars. Ah, tá. Daqui a pouco a gente... O pro Sars chegou no monte de todo. Olha, gente, pro Sars. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Espera aí. Fica aí, que a gente vai mostrar. Daí chegou, ó. Daí ela pode... O cardigan. O cardigan canelado de vinho. Fica bom? Hum, hein? Tira a máscara melhor de vinho. É. O cardigan... O cardigan... Você não lembra nem quem é. Eu lembro, amor. Deixa só a gente terminar o vídeo aqui, tá? Ela já te atende. Ó, dá pra formar um conjuntinho com vestidinho e cardigan. Quanto tá o cardigan? Cardigan de canelado, vinte e cinco. Vinte e cinco. Manga comprida. Todas as cores que combinam com os vestidinhos. Eu vou mostrar pra senhora, tá? Só um minutinho. Ó. Todas as cores dos cardigan... Manga comprida, vinte e cinco reais. Os cardigans, é... Tamanho único? Tamanho único, mas os cardigans vestem até o número cinquenta. Então, o número cinquenta é o tamanho único. Esse aqui, eles vestem geogê, o cardigan. Aham. Ó, ela tá formando os conjuntos ali. O molde dele é grande. Certo. Então, eu vou ler, tá gostando. Só... Não, volta. Volta. É. Ai, que graça, gente. Vestidinho com vestidinho. Sim, deixa eu mostrar esse aqui que tá lindo. Olha, cardigan com o vestidinho de manguinha por baixo. Olha como ficou fofo. Só que esse vestido aqui é midi, né? Esse é o midi. Quanto que é o midi? Então, o midi é vinte e cinco. Midi é vinte e cinco. Longo, trinta. E o curto... E o curto, quinze. Vamos mostrar? São esses aqui. Esses, o de trinta. Isso. Olha, o vestido do Longo, que eu amo. Esses listadinhos, assim, eu amo. Esse é preto com branco? Tem azul marinho também? Tem. Aqui, ó. Olha que lindo eles, ó. Azul marinho com tirinha tipo dourada, né? Eles vestem até os cinquenta. É, bem grandão, gente. Trinta reais. Aí tem ele, ninho, babado, ó. Ah, com babado em cima. Que é aquele ali, ó. Aquele com babado em cima. E ele tá quanto? Trinta reais. E o de babado... Vêcha até os cinquenta, vêcha até os cinquenta. O de babado tem uma fenda. Os outros também tem fenda? Fenda. Todos tem fenda do lado. Todos tem fenda, ó. Todas as cores. Aham. Lisos, tem no lisos. No liso e listadinho, ó. Todos tem fenda, gente. Tava esquecendo de mostrar. Olha o canelado também. Ó, fenda. Não. Não, esse é. Esse é o tamanho único, mas é o tamanho único. Tamanho único, mas tem... O tamanho único é quanto? É, o tamanho único é vinte e cinco. Vinte e cinco. O size é trinta, tá? E o plus size é trinta. Olha, o plus size lindo, maravilhoso, trinta. Certo. Ó, tem esses crofts, ó. Os crofts vinhos é sete reais. Todas as cores, que usa com calçado cintura alta, short jeans. Ó, todas as cores. Sete reais? Isso, sete reais. Sete reais. E os famosos cardigans, né, que vende muito, que são esses cardigans. Que são os de viscolaicra. Isso. Esse quanto? Esse é vinte. Vinte. O de viscolaicra é vinte. Vinte e cinco é uma malha canelada e vinte de viscolaicra. E todas as cores. Todas as cores, olha, gente. Todas as cores. Todas. Todas as cores. E esse vende demais, né? É, porque é prático, né? Meu amor, era o que que a cara queria? Sim. Eu tô me pegando. Mas não tinha certo, você vai ter. Ah, eu tô me pegando vestidinho. Vestidinho no viscolaicra. No viscolaicra é quanto? Quinze reais só. Quinze reais. Quinze reais hoje, ó. Assim, tamanho único. Tamanho único. Que veste até o quarenta e dois. Os conjuntos ainda tem? Tem os conjuntos. Não esquece, meu. Quantos conjuntos? Os conjuntos dá. Sessenta reais, três peças. Sessenta reais, três peças. Se você achar que a azul não passa, você separa, tá? Aquele vestidinho com gola alta e manguinha, você tem? Então, aquele lá eu tenho ele, tem. Tem, ela tem. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Gola alta e manga mais compridinha. É quase sete oitavos essa manga. E ele é bem midi. Vinte e cinco reais. É midi, malha canelada. Só a calça fica quanto? Vinte e cinco. Ó, só a calça, vinte e cinco. Aí... Aí, tá lindo os conjuntos, hein? Ó, o rosê aqui do lado, gente. Tá lindo. Esse vestidinho vende muito. Vende muito. Vende bastante, ó. Olha a canelada. Canelada. Todas as cores. Agora, esses aqui, ó, estão saindo bastante, ó. Esses aqui, de tecido, malha, é... Malha, aves colar, que tá saindo muito pro calça do verão, né? Que tá chegando, ele é fresquinho. Quinze reais. Quinze reais, baratinho. Olha aqui, ó, todas as cores ele tem, ó. Todas as cores. Aqui, ó. O preto. Todas as cores. Ai, que lindo! E olha como ele é aqui, arredondado. Cadê o preto? Cadê o seu cartão? Cadê o seu cartão? Eu já. Cinquenta reais esse, né? Gente, cinquenta. Tem bolso dos lados. Tem bolso. Todas as cores. Maravilhoso. Cadê, cadê? Esse. Ó, ó. Olha isso aqui, gente. Esse canelado. Adorei esse vestido. Ó, tá chegando gente. Tá cheio de gente. É tamanho único? Muito legal. Ai, caramba, de vocês agora que eu sei. Tava com certeza. Como é que ele põe? Ixi, já era. Beijo pra outro dia. Gente, beijos. Até o próximo. Tchau, Cida. Tchau. 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 Tchau.